Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando o seu coração nessa noite especial. Estamos chegando com mais uma mensagem do céu para o seu coração. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu estou trazendo agora a nossa Palavra da Noite. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias. Tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza, você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que escreveu o Seu nome aqui, que escreveu, que toma posse dessa palavra e dessa oração. E eu peço, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Tu sabes qual a real necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece os recantos mais íntimos do coração de cada uma dessas pessoas. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, começa a escrever uma nova história para essas pessoas hoje, Senhor. Que elas tenham força e determinação para assumir uma postura diferente diante da vida hoje. Que hoje elas possam dar um basta no tempo de fracasso, de derrotas, de desilusões. Que hoje elas possam assumir uma postura que as conduza para um novo tempo em suas vidas. Um tempo de realizações. Um tempo de bênçãos. Um tempo de prosperidade. Um tempo de saúde. Um tempo de paz. Eu sei que Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação, ó Deus. Por isso, eu te peço. Em nome de Jesus, traga transformação e mudança na vida dessas pessoas. Que isso comece hoje na atitude delas em relação à Tua palavra. Afasta delas toda a incredulidade, todo o pensamento de derrota, todo o pensamento negativo. Afasta delas todas as crenças limitantes. Que elas possam entender que o Senhor é Deus poderoso. Que o Senhor é Deus forte, Deus soberano. O Senhor não está à mercê das condições do tempo, do clima, do nosso mundo, da situação financeira. O Senhor é um Deus que tudo pode. Que cada pessoa tenha a sua fé renovada. A sua esperança restaurada. E que elas possam experimentar um milagre em suas vidas. Assim, eu oro e peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 1 a 14. Lá está escrito assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Mas, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu quero apenas convidar você a refletir um pouco sobre a maravilha do Evangelho. A boa nova da salvação, a boa notícia que alegra o coração. Porque Deus, Ele nos ama de tal maneira, que não apenas deu o Seu Filho para que este se entregasse como sacrifício por nós. Mas, Ele insiste em nos encontrar e apresentar essa boa notícia. Nos fazer lembrar que Ele é um Deus de paz. É um Deus de amor. É um Deus que quer nos atrair com laços de amor para Ele. E por que é que eu estou enfatizando o amor, a bondade, a misericórdia de Deus? Porque hoje estou falando com pessoas feridas, maltratadas. Pessoas que já sofreram tantas situações difíceis nessa vida. E a única coisa que pode resgatá-las, a única coisa que pode alegrar o coração é o Evangelho. Mas nós estamos vivendo um tempo em que há tanta polarização em torno do Evangelho. De um lado nós temos pessoas que trazem um Evangelho tão difícil de ser alcançado. Um Evangelho tão distante de nós. Um Evangelho de regras e mais regras. Uma dureza tão grande que nos lembra o tempo dos fariseus que queriam impedir as pessoas de ter acesso a Jesus. Por outro lado, temos um Evangelho tão barato. Um Evangelho tão simples que não requer nada. Onde pessoas vêm para o Evangelho, mas continuam vivendo uma vida desgraçada. Ou seja, completamente distantes da graça de Deus. Porque são pessoas que continuam se entregando à escravidão do pecado. São pessoas que dizem, olha, eu aceitei Jesus, eu estou com o Evangelho de Deus. Mas continuam traindo, mentindo, roubando, adulterando. Então o que eu quero propor hoje a você, meu irmão, é o equilíbrio. É o Evangelho da Bíblia. E eu quero convidar você para olhar a atitude de Jesus. Veja a atitude de Jesus. Jesus está diante de homens que o negaram. Que o abandonaram. Que cumpriram a profecia que ele mesmo disse, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pois quando Jesus foi preso e levado para ser açoitado, Alguns desses discípulos o abandonaram e Pedro chegou a negá-lo. Por três vezes. Você conhece a história. E o que acontece? Aqueles que um dia foram chamados para ser pescadores de homens, agora voltaram a ser pescadores de peixes. Depois que Jesus havia já ressuscitado. Eles voltaram à prática da vida antiga. Pedro disse, vou pescar. E os discípulos foram com ele. Talvez Pedro tenha se esquecido que um dia, Jesus, depois de uma grande pesca maravilhosa, milagrosa, o chamou para segui-lo e disse, Pedro, eu farei de você, pescador de almas e homens. Mas Pedro estava entristecido. Porque Pedro, no momento mais necessário de afirmar a sua amizade e o seu companheirismo com Jesus, ele o negou. Ele se acovardou. Mas é aqui que está a beleza do Evangelho. O Evangelho, ele vem para estender a mão para aquele que um dia se acovardou. Porque há momentos na nossa vida em que nos acovardamos, sim. Pedro temeu pela sua vida. E aqui hoje, há pessoas que talvez, em um momento ou em outro, também se acovardaram, também fraquejaram, também caíram. Mas o Evangelho estende a mão. Jesus aparece àqueles homens naquela praia. Aqueles homens, depois de uma noite inteira, tentando pegar alguma coisa. E é interessante que esses homens, eles passaram a noite inteira pescando. isso mostra a necessidade deles. Porque quando uma pessoa não tem muita necessidade de alguma coisa, ela tenta por algumas vezes, e se não deu nada, ela desiste daquilo. E aqui está uma dica, meu irmão, minha irmã. Se você tem desistido facilmente das coisas, é porque talvez você não precisa muito. Mas se você precisa de fato, você não desiste. Você vai até o fim. E aqui está uma palavra de Deus pra você. Ainda não é o fim. Insista, 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 insista. Porque se com as tuas forças você não conseguir, Deus estenderá as mãos e fará o milagre, como fez pra aqueles pescadores que arrancaram daquele mar, a partir da palavra de Jesus, 153 grandes peixes. E é interessante que a palavra diz, a despeito de serem 153 grandes peixes, a rede não se partiu. Por quê? Porque o milagre de Jesus, ele vem de forma perfeita. Talvez a nossa estrutura, como a rede, pudesse nem aguentar, mas Jesus nos dá força e capacidade. E depois que Jesus promoveu, realizou esse milagre na vida daqueles homens, ele fez a coisa mais linda. Ele os chamou para comunhão, para comer com ele. Você sabe, o ato de fazer uma refeição junto, especialmente na cultura judaica e na cultura desta época, era talvez uma das mais claras expressões do convite à comunhão. Era Jesus dizendo, não importa o que vocês fizeram, o que aconteceu, eu compreendo a fraqueza, a miséria de vocês. E quero fazer de vocês novas pessoas. Quero sustentá-los, quero guiá-los. Vocês não foram descartados. Vocês são parte do meu time. E é isso que Jesus está dizendo para você hoje. Eu compreendo a tua fraqueza, a tua necessidade. E eu quero, eu quero promover um milagre na tua vida. Multiplicar as tuas forças, multiplicar tudo aquilo que é necessário para que você alcance a tua vitória. E agora, meu irmão, minha irmã, me permita orar por você para que esse milagre chegue o mais breve na tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de ti, eu apresento a vida de cada pessoa, cada irmão, cada irmã. E peço, Senhor, que o teu evangelho possa envolvê-los, possa resgatá-los, que o olhar misericordioso de Jesus Cristo repouse sobre cada pessoa que hoje se sente fraca, descartada, que hoje o teu amor seja derramado sobre a vida das pessoas que me ouvem, que elas possam alcançar misericórdia, perdão, reconciliação, transformação. Eu oro pelos aflitos, os angustiados e peço, Senhor, afasta deles a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, afasta toda a angústia, toda a dor. Socorra aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias, nos hospitais. Traga saúde ao teu povo, Senhor. Eu peço também restauração para os relacionamentos, casamentos, famílias destruídas, filhos perdidos. Eu peço uma transformação para a família, Senhor. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada pessoa que ouvir esta mensagem de forma poderosa que hoje ela possa encontrar forças, vigor, saúde, disposição e que o Senhor possa abrir portas e transformar a realidade de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Senhor, de forma toda especial, eu apresento os nossos ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado, àqueles que precisam. Meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha a frutificar, a multiplicar a cem por um, que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais. Multiplique os recursos dessas pessoas, prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas, que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso. Isso nos ajuda a ajudar outras pessoas, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade. muito obrigado, a tua oferta tem ajudado a muitas pessoas. E se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 439-2001-2973. Esse é o número da nossa chave Pix também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave Pix celular, é esse número. E que Deus te retribua. Eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. se você puder inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like aí, aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui, se você puder assista ele também. Que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje. Fique com Deus, tô indo com ele também. Deem.